Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E eu quero fazer uma pergunta, você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 e Xbox? Porque eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth O site deles tá aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabros ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos mesmo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender Então dá uma lidinha lá né, já que não custa nada E olhem só Manos, pra começar, eu quero falar então sobre os cubos tá? Os cubos começaram a se mover né, desde o primeiro dia da temporada como eu já tinha falado, os cubos já estão se movendo O primeiro que se moveu foi o cubo perto ali né, da Costa Convicta, mas outros cubos já estão se movendo Só que um detalhe, o cubo ali da Costa Convicta, ele agora voltou, tipo ele se moveu né, pra uma direção, agora voltou na mesma direção, tá ligado? Então o cubo ali pelo jeito não sabe pra onde tá indo De qualquer forma, só pra vocês ficarem cientes né, que sim os cubos vão ficar se movendo pelo jeito ao longo de toda a temporada O palpite da galera é que eles vão se unir né, em algum local no centro do mapa E vai acontecer alguma coisa né, claro, isso só mais pra frente né Então se tiver alguma informação extra né, sobre o local né, o destino dos cubos Pra onde que eles estão se movendo, porque eu não acho né, que eles estão se movendo aí né, pra lugar nenhum Acho que eles vão todos pro mesmo lugar, é claro, eu vou tá atualizando vocês por aqui né Mas no momento, tudo que tem na comunidade né, são apenas teorias, nada de vazamento né, a respeito disso Foi encontrado ainda nos arquivos do jogo E já aproveitando o assunto dos cubos, vale comentar né, sobre os poderes deles, vou dizer assim Acho que muitos já devem ter percebido, mas pra quem não percebeu Os cubos roxos, eles te dão impulso, mas um impulso bem fraquinho O cubo azul, que fica no sul do mapa, perto da cidade da cordilheira Te dá escudo, e bastante escudo, 20 pra ser mais exato, toda vez que você toca nele Então se você tocar 5 vezes, você já consegue 100 de escudo super rápido, tá ligado? Então é uma ótima maneira de você conseguir escudo se você estiver nessa área do mapa E não tiver encontrado, né, escudinho, escudão né, o cubo azul pode acabar te salvando E o cubo dourado, que tá perto de Alameira Laborizada, ele te dá um impulso né, assim como os cubos roxos Só que um impulso muito maior Então você pode utilizar o cubo dourado para rotacionar mais rápido aí na sua partida também E vocês notaram né, que os cubos roxos e o dourado tem o mesmo poder ali de impulso né, vou dizer assim Isso porque aparentemente o cubo dourado é o cubo rainha, tipo, a rainha dos cubos roxos né De acordo com o Leaker HyperX, foi encontrado nos arquivos que o cubo dourado se chama cubo rainha E ele vai flutuar em algum ponto né, aí dessa temporada Ele vai parar no céu né, e também vai rolar né, assim como os cubos roxos já estão se movendo pelo mapa E então né, o cubo dourado vai disparar um raio, possivelmente pro céu, junto com os outros cubos roxos Ele comentou que ele não sabe né, porque isso vai acontecer Mas já foi vazado né, os sons aí do cubo dourado, que é basicamente os mesmos sons aí dos cubos roxos E os cubos roxos né, também vão ficar se movendo pelo mapa, mas não vão flutuar como o cubo dourado Ou seja, o único cubo que vai flutuar né, vai ficar em algum ponto no céu, é o cubo dourado Então aqui faz muito sentido né, comentar que o cubo azul é o único cubo do bem Então dá pra perceber né, que o cubo rainha, que é o dourado, é como se fosse o cubo mais poderoso do mal né, vou dizer assim E o cubo azul, ele é o único cubo do bem né, que a gente transformou ele né, durante o evento final Aí da temporada passada, então aparentemente né, a história do jogo claro, vai né, tá envolvida com esses cubos e tudo mais E eu acho né, que o evento final da temporada, ou se não tiver evento, vai se encerrar né, com o cubo azul nos ajudando De alguma forma, porque aparentemente, todos os cubos roxos e o cubo dourado são do mal Apenas o cubo azul é o nosso cubo do bem né E manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar, é sobre um baú que se encontra no mapa Que é o baú do capítulo 1, exatamente Olhem só, já tô aqui dentro do jogo, e exatamente aqui ó, no canto direito do mapa Onde ficava né, a base OI na temporada passada, perto aqui do Lago da Canoa Vocês podem encontrar aqui no segundo andar, um baú do primeiro capítulo Olhem só que coisa bacana Aí você me pergunta, como assim baú do primeiro capítulo? Eles não são todos iguais desde o início do jogo? Não tá, tô colocando aí uma comparação pra vocês verem na tela A diferença no visual dos baús do primeiro capítulo, né, pros baús desse capítulo 2 E dá sim né, pra notar uma nítida diferença visual Tanto é né, que olhem só, esses baús antigos tem esse brilho que é ao redor Deu até uma nostalgia olhando esse baú Eu vou até ver o que vem dentro dele, vamos ver se é um baú bom? SMG e escudão? É, é, decente, decente Mas enfim mano, tá aí um easter egg então, né, do primeiro capítulo Colocado aqui nesse exato local do mapa, tá, na oitava temporada Já tem o pessoal, né, teorizando que isso significa Aí né, da volta do mapa do capítulo 1, né, na próxima temporada Sempre, né, surgem essas teorias Mas eu acho muito improvável Mas talvez isso signifique a volta de coisas antigas Quem sabe locais antigos Alguma coisa assim Tem o pessoal, né, comentando que isso é um erro por parte da época Eles se enganaram, né, colocaram um baú por engano aqui Mas eu acho que não, né, porque Games nunca errou isso antes E eles sempre, né, prestam atenção nesses detalhes, easter eggs Então eu tenho certeza que isso aqui sim é um easter egg Não sei o que significa, né, como eu falei Tem teorias aí de volta de locais antigos Mas o que interessa é que é uma referência, né, um easter egg Aqui do primeiro capítulo, né, esse baú então Fica localizado exatamente aqui Se você tem alguma teoria, né, em relação a isso Se você acha que significa alguma coisa ou não significa nada Fica à vontade para deixar nos comentários também, né Mesmo assim, achei uma parada bem bacana Para compartilhar aqui com vocês E manos, ontem a loja foi atualizada E lançou então o pacote de vestiário do Dare Ponce, né Que é um youtuber aí brasileiro Então, né, o Brasilzão sendo muito bem representado Parabéns para o Derp Aí, né, outro BR, né, se tem no seu pacote aí lançado Então, né, se você está afim de comprar o pacote Ele colocou uma skin, né, que se eu não me engano Não apareceu há um bom tempo na loja E também, né, claro, tem a opção para você comprar os itens Aí tudo separadamente E já aproveitando o assunto de itens Hoje começou a ser distribuído corretamente As recompensas do evento Farra de Amigos, né Tinha algumas recompensas gratuitas Só que muita gente estava, né, fazendo coisa, né Jogando com amigos E não estava contabilizando os pontos Principalmente nas últimas horas do evento A Epic Games estava ciente disso, né E hoje, então, todo mundo, né, que fez os pontos corretamente Não tinha sido contabilizado antes Agora, né, vai receber as recompensas Aí na conta tudo certinho Então, se você tinha feito, né, tudo E não tinha recebido as recompensas Dá uma olhada na sua conta Que agora, possivelmente, elas estarão aí no seu vestiário E, rapaziada, a outra parada interessante É que foi removido do vestiário de todo mundo A música do Lobby Flip Reset, tá Essa música aí do Rocket League Mas a Epic Games já está ciente disso Foi um engano aí por parte deles Um erro Eles comentaram no Twitter, né Que estão cientes desse problema E eles estão investigando Então, possivelmente, né Na próxima atualização Ou muito em breve Essa música do Lobby, né Vai voltar E eu sei que muitas pessoas gostam, né Dessa música Usavam bastante aí e tudo mais E não gostaram, né Que ela foi removida assim do nada Então, tá aí uma parada importante, né Que a Epic Games está ciente desse problema E que a música, né Do Lobby vai voltar no vestiário de todo mundo O mais rápido possível Assim, né Que voltar, claro Eu vou estar comentando aqui no canal com vocês Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo Sua opinião sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você acha, então, né Dessa movimentação dos cubos Já começaram a se mover Aparentemente, né O cubo mais poderoso, maligno É o cubo dourado E o cubo azul, né Pelo jeito, vai estar do nosso lado Vai estar nos defendendo, né Aparentemente é um cubo do bem Então vão vendo aqui Que vai ter Aí no final da temporada Aparentemente Essa guerra aí dos cubos Vai acontecer E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né Também mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes E também, né Para saber que a Epic Games Colocou um easter egg, né Do primeiro capítulo Aí, né O baú, né Antigo Apareceu no local exato Como mostrei antes para vocês Será que realmente Significa alguma coisa Ou não significa nada Eu acho que sim, né Significa alguma coisa Não sei porque a Epic ia colocar isso, né Se não significaria nada Acho que sim Tem algum significado por trás disso, né Quem sabe a volta de antigos locais Ou coisas antigas Podem estar voltando Mas mesmo assim, né Por enquanto, claro Nada confirmado Apenas teorias Mas mesmo assim Eu achei uma parada bem bacana Para mostrar aqui para vocês No vídeo Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau 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 Tchau